Olá, está começando agora mais um programa Hora da Saúde. É uma alegria estar mais uma vez na sua casa para a gente trazer qualidade de vida para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é saúde mental. Você está cuidando da sua saúde mental? Cada vez mais a gente tem visto um aumento no número de ansiedade, de depressão, pessoas que estão necessitadas de um cuidado e um olhar sobre essa área, não é verdade? E hoje aqui no programa eu tenho profissionais capacitadas que irão abrir os nossos olhos e nos darão dica de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental aí durante todo o ano. Eu vou para o intervalo e volto já já. Estamos de volta com Hora da Saúde para a gente falar desse assunto tão importante, tão interessante e que vai de encontro a toda a sociedade, não é mesmo? Saúde mental, a importância de cuidar da nossa saúde mental nesse janeiro branco aí, né? Que é a conscientização para a população sobre esse tema, já começando o ano aí, né? Cuidando da nossa mente, cuidando do nosso emocional também. Esse tema que eu vou abordar aqui durante o nosso programa Hora da Saúde de hoje, eu tenho uma alegria de receber aqui a Sueli Pereira de Faria, ela que é psicóloga da equipe da Psicologia do Governo do Estado de Goiás e Gerência de Saúde Mental também. Seja muito bem-vinda à Hora da Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui e sobretudo para falar sobre saúde mental. Um assunto muito importante, né? Que nós devemos ter aí os nossos olhos voltados para essa área também da nossa vida, do nosso dia a dia. Tenho a alegria e a honra de receber aqui também a Linda Cipereira da Silva Assis, ela que é diretora do Núcleo de Cuidados em Saúde Mental da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada pelo convite e completando a fala da Sueli de a gente tratar de um assunto, assim, tão relevante que a gente vai falar desse assunto agora. Com certeza. Já quero perguntar aqui para a doutora Sueli, como que a gente pode classificar saúde mental? Por quê? Qual é a importância dessa conscientização a gente já começar o ano já, né, dentro dessa campanha Janeiro Branco? Qual que é essa importância? Então, primeiro a história do Janeiro Branco, contextualizando, ela surgiu com psicólogos de Minas Gerais e justamente porque saúde mental até então é um tema que gera ainda muitas polêmicas, né? Então preconceito, estigmas e janeiro é um mês que culturalmente nós falamos que iniciamos com novos projetos, com novas proposições. Então, por que não iniciar falando da saúde mental? E falar de saúde mental parece tão abstrato, mas na realidade não. A saúde mental, ela inclui todos os aspectos da nossa vida diária. Então, como nós pensamos, sentimos, como nós reagimos aos estímulos do dia a dia, né? E sempre, né, olhando para a nossa história, ah, eu fiquei um pouquinho mais ansiosa, ansiosa, eu fiquei um pouquinho mais emocionada, emocionada. O que que é isso? É justamente a expressão da nossa saúde mental. Então, a saúde mental, ela trata de uma organização da nossa interação comum da nossa volta. E por isso, os nossos comportamentos, quando tem essa alteração, os nossos comportamentos parecem aos olhos dos outros um tanto diferentes, né? E muitas pessoas temem essa diferença. E daí, por que tanto estigma, tanto preconceito? Porque qual é o dia e quem de nós ainda não ficou fora do prumo, né? Então, falar de saúde mental é falar desde o início da nossa vida, como os nossos pais, como os pais cuidam das suas crianças, como eles promovem a integração dessa criança no dia a dia, na vida ordinária, do ir para a escola, o trabalho, relacionamento, ah, o que falar sobre os assuntos que estão acontecendo acontecendo à nossa volta? Então, saúde mental é a nossa vida em interação com o outro. E não aquele conceito ainda, né? Arcaico de dizer, olha, saúde mental refere-se somente aos transtornos mentais. Sim, nós temos os transtornos mentais com graus mais leves, moderados, intensos, mas observe que isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária. É algo que é comum, né? De acontecer com todos, não é só com os adultos que acontecem, não é só com os jovens, com os mais velhos, mas também crianças podem passar por uma instabilidade emocional, né? E querendo ou não, eu acredito que cada vez mais os pais devem estar preparados, os cuidadores devem estar preparados, as escolas devem estar preparados para lidar com essa instabilidade emocional de uma criança e de uma adolescente, não é verdade? Sim, com certeza. Então, principalmente na escola, eu acho, né? Porque na escola é quando a gente começa a desenvolver as primeiras habilidades, né? Sociais. Porque dentro de casa a gente fala disso, mas é na escola que eu vou encontrar o diferente, que eu vou encontrar um pensamento diferente, uma cultura diferente, uma rotina de vida diferente, eu vou encontrar um coleguinho, uma coleguinha que até então manifesta uma emoção que eu não tinha visto em casa. Então, na escola a gente tem um ambiente propício, né? Porque é amplo, é o social, para manifestar aquilo que nós entendemos ou acreditamos que entendemos, e isso em todas as idades. E aí deixando claro, nós não estamos falando de transtorno mental na infância, né? Isso não é possível, cientificamente nós sabemos que isso não é possível. Mas as crianças apresentam ansiedade, as crianças apresentam tristeza, as crianças apresentam a incompreensão do que elas estão vivendo e muitas vezes não sabem nem falar sobre isso. Muitas vezes uma frustração que acontece, né? Eu gostaria de ganhar tal coisa e a família talvez não tenha condição ou não é o momento da criança receber aquilo e pelo não que ela recebe, ela passa por uma frustração e talvez ela não vai saber lidar com aquele sentimento. Então, por isso que eu falo que os pais precisam estar preparados em lidar com essas emoções e ensinar as crianças e os adolescentes a lidarem com essas emoções e também as escolas em receber muitas crianças que às vezes em casa elas conseguem lidar pela presença dos pais, mas na escola, longe dos pais, né? Ela não consegue lidar com esse certo tipo de emoção. E aí acaba que vai gerando uma situação, um conflito que muitas vezes ela não apresenta dentro de casa, mas na escola ela vai apresentar um comportamento diferente. Potencializa, porque é um espaço amplo e diferente. Com certeza. Agora, Lindacê, que tipo de medida que a gente, até que dentro aí da direção onde você está, que tipo de medida que a gente pode trazer aqui para o nosso contexto, para o nosso dia a dia que a gente venha, de certa forma, saber lidar com a saúde mental, talvez com alguns transtornos, algumas situações que nos apresentam no nosso dia a dia. E aí a gente pode falar sobre uma série de coisas que vem, né? Do nosso dia a dia e que a gente vem potencializando isso. Eu trago a frustração não só da criança, mas uma frustração do adulto que acontece, né? Talvez uma situação dentro do local de trabalho, né? Que trouxe aí uma chateação e trouxe uma instabilidade emocional. E muitas vezes isso vem até de encontro com a produtividade do próprio colaborador, do próprio trabalhador ali, do funcionário. E isso também traz um malefício até mesmo para a empresa com que ele está trabalhando. Enfim, tem certos pontos que a gente pode trazer aqui, né? Desse contexto aí que vem de encontro ao que a gente está falando sobre o cuidado e a prevenção, né? Com a saúde mental. Que tipo de medidas que a gente pode trazer, que a gente pode abordar para o nosso dia a dia que a gente traz esse cuidado mesmo com a nossa saúde mental? Então, quando se fala no janeiro branco, né? Conforme a Sueli colocou, que ele foi criado por um grupo de psicólogos lá em 2014, né? Lá de Uberlândia, Minas Gerais. Então, ele foi criado com o objetivo da gente estar trabalhando essas questões para tirar esse estigma que é o transtorno mental ou a saúde mental. Ainda existe o preconceito, né? Muito preconceito em falar de procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra, né? E quando a gente fala do janeiro branco, então o branco, por que janeiro, né? Porque o janeiro sendo o primeiro mês do ano, então, é época da gente estar fazendo as programações, as projeções, né? O planejamento, né? O planejamento para o ano seguinte, né? E o branco, por que ele pode ser uma folha em branco ou uma tela em branco onde você pode projetar para você aquilo que você quer. Representa um recomeço? Um recomeço, exatamente, né? Porque nós sabemos que hoje a gente precisa esclarecer para as pessoas não terem vergonha de pedir ajuda, né? A gente precisa conscientizar as pessoas que elas precisam buscar ajuda. Eu, no meu ambiente de trabalho, vejo, assim, assustadoramente que depois da pandemia triplicou a procura por tratamento em saúde mental. E saiu até, só para complementar, até para você continuar aí a sua fala, que saiu aqui que a Organização Mundial de Saúde estimou um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão pós-pandemia. Pandemia, pós-pandemia. Que hoje, também, a gente já sabe que o Brasil é o ranking, né? Bate o ranking de pessoas com depressão e que acaba, isso acaba trazendo problema até para o poder econômico. Porque é uma doença incapacitante, né? E que ela vai deixar de trabalhar, ela vai ter que afastar do trabalho quando ela está diagnosticada realmente com a depressão. Então, a gente tem que deixar claro que tristeza não é depressão, né? Então, existe a tristeza, existem os momentos ruins que a gente passa, isso não quer dizer que é depressão. Mas, a gente precisa buscar ajuda, né? Eu trabalho no Núcleo de Cuidado de Saúde Mental. A rede de Aparecida, nós temos quatro CAPs, sendo dois adultos e dois infantis, que são alquidrogas e transtorno mental. E nós temos a UPA Flamboyant, que é a emergência psiquiátrica, o Núcleo e o consultório na rua. Então, agora, no dia 26 de janeiro, todas as unidades, essas unidades que eu citei, nós vamos estar trabalhando, assim, o foco mesmo direcionado nesse dia. As unidades vão fazer, vão trabalhar com as terapias diversificadas também, né? Vão trabalhar várias, com várias situações nesse cuidado com a saúde mental. E como que funciona os atendimentos, Lindaci? A pessoa que, telespectador que está acompanhando o nosso programa, talvez ele não necessite desse atendimento, mas conhece alguém, talvez uma pessoa da própria família, um amigo do seu ciclo de amizade ali no trabalho, precisa, necessita desse atendimento. Como que ela consegue receber esse atendimento? Qual é o contato que ela tem que falar? Ela tem que ir diretamente em uma dessas unidades? Como que funciona? Então, o Núcleo foi aberto com o objetivo de a gente estar acompanhando as pessoas que têm com menor complexidade, né? Os CAPs, segundo as portarias, são pessoas que têm um grau de complexidade maior e o Núcleo que a gente trabalha as ansiedades, as depressões, a bipolaridade, né? E o ranking, assim, nosso são os ansiosos, né? Para consultar no Núcleo, ele não é o 0800, não marca pelo 0800. Ele procura qualquer unidade do município, né? E uma UBS, os CAIS, né? Às vezes os próprios CAPs encaminham todos para o Núcleo, via encaminhamento. A gente agenda a consulta para, de acordo com a necessidade do paciente, né? A gente agenda por telefone e agenda presencialmente também. E no Núcleo eu tenho, nós temos um diferencial que todos os dias a gente tem uma psicóloga no plantão. Tem uma psicóloga no plantão, ele funciona das 7 às 19, eu tenho uma psicóloga das 7 às 13, das 13 às 19, para estar trabalhando o gerenciamento de crise, os acolhimentos. Então, de repente, o médico atende aquele paciente e vê a necessidade do psicólogo acompanhar. Então, ele já acompanha. Chega encaminhamentos que a gente vai agendar, geralmente nós estamos agendando para dois meses, porque a demanda é muito alta, né? Muito alta mesmo. Hoje a gente está com, chegando em 12 mil usuários cadastrados no Núcleo, que foi aberto em 2016, né? E, então, assim, por causa dessa alta demanda que a gente tem, às vezes a consulta fica para daqui a dois meses. Mas como eu tenho essa psicóloga no plantão, ela faz o acolhimento e a gente vê a necessidade dela, que ela precisa ser atendida antes desse prazo, a gente faz o encaixe nas agendas dos médicos. Perfeito. Isso é muito importante a gente saber, até porque a gente vê aí que tem uma equipe pronta, uma equipe preparada para o atendimento aí à sociedade, que é tão importante demais, né? A sociedade ter acesso a esses cuidados aí, porque nunca se ouviu falar tanto em saúde mental, como a gente tem ouvido falar agora. Ao cuidado, a saúde mental nunca se preocupou tanto em cuidar da saúde mental e emocional, como a gente tem ouvido falar agora. E aí, cada vez mais, a gente percebe o número alarmante, esse aumento aí que tem, né? Estado exposto a toda a sociedade em transtornos, em ansiedade, em depressão e, principalmente, a gente volta a falar novamente sobre a pandemia que veio realmente pra, assim, devastou muitas famílias. As famílias perderam muito, o mundo, a sociedade perdeu muito, né? E a gente, é algo novo que a gente aprendeu a lidar e tem muita gente ainda aprendendo a lidar com essa situação. Então, pós-pandemia, a gente ainda tem os resquícios, né? A pandemia, na verdade, a gente não pode falar tão pós, porque ainda existe, né? Está aí ainda, mas a gente consegue seguir a vida de forma mais controlada. Mas, esse aumento, esse número crescente, né? Isso ali, com relação à pandemia, foi algo alarmante e que trouxe muitos resquícios pra sociedade, dessa parte mental, emocional, né? Nesses transtornos aí também. Inclusive, retomando um pouquinho na sua pergunta anterior, muitas vezes, nós já encontramos no nosso ambiente de trabalho ou na nossa família, uma pessoa que precisa de um cuidado específico, só que ainda existe, né? Aquele discurso, não, isso vai passar. Daqui a pouco, o tempo cura. O tempo é uma variável importante na nossa vida e, principalmente, na nossa vida contemporânea. Nós trabalhamos, na realidade, contra o tempo. Nós temos uma agenda extensa. A pandemia, ela nos obrigou a lidar com o tempo, né? Então, antes, a gente se deslocava, a gente não podia mais deslocar. E nós ficamos mais dependentes de tecnologia. Então, quando a gente pensa hoje na ansiedade, né? E se a gente olha pros nossos hábitos da vida diária, o nosso estilo de vida, nós temos hoje muito mais fontes estressoras que nós não prestávamos atenção e que hoje nós prestamos. Então, é muito importante ter as equipes preparadas e é muito importante também que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, né? Nós tenhamos essa consciência de que aquela pessoa manifestou aquele estado alterado, não é pra chamar atenção, porque ainda vem com esse rótulo, né? Sim. Ou é a pessoa com transtorno ou ela quer chamar atenção. Não. É preciso um olhar atento e cuidadoso de um profissional especialista, porque ele vai poder fazer as orientações. E esse momento da pandemia também nos obrigou a fazer um trabalho de elaboração de luto, das perdas. perdemos pessoas, muitas vezes nos separamos de ambiente de trabalho, muitas vezes tivemos que mudar para outras realidades, né? Então, nós estamos hoje atravessando essa, eu ousaria dizer, essa fase final do enlutamento. Agora que nós estamos realizando novamente, quais são os potenciais que eu tenho, né? E como prevenir a saúde mental? O que que eu posso fazer? A melhor prevenção é sempre a promoção de saúde, né? Porque a prevenção, como nós tivemos no caso da pandemia, né? Que foi necessário o isolamento, é uma medida de contingência para evitar que aquilo, né? Aumente, né? Agora a gente tem que lembrar que a melhor prevenção é sempre a promoção. E como é que a gente promove saúde? O primeiro ponto é fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, conversando, dialogando, né? Sem nenhum tipo de preconceito. Então, eu tenho, olha, eu fiquei muito triste ontem e é uma tristeza que eu não tinha visto antes na minha vida. Conversei com ela no meu trabalho e ela diz, já pensou em marcar um psicólogo? Você já pensou em procurar um profissional de saúde? Então, essa abordagem tranquila, serena, né? Que é educativa nas escolas, como eu disse inicialmente, todos os profissionais de saúde, né? Que recebem quantas pessoas vão às emergências repetidamente com sintomas variados e na realidade está ali manifestando uma questão de saúde mental. exato. Exatamente. Né? Então, a melhor prevenção é a promoção de saúde. E, Nassi, agora, você que tem lidado diariamente, juntamente com a Sueli também, que lidam muito com isso, é no caso das pessoas que não aceitam ou não reconhecem que ela está precisando de ajuda. Como que deve ser ali a atitude da família, nesses casos, e a atitude de um colega de trabalho, por exemplo, como a gente tem falado muito, né? De ambiente de trabalho aqui, como que deve ser a abordagem ou a atitude dessa pessoa em ajudá-la a procurar ajuda, talvez ir até o CAPS, talvez até ir ao núcleo, por exemplo? Como que essa pessoa deve seguir e agir nesse momento? É interessante, né? Que esse tema, janeiro branco, fala que quem cuida da mente, cuida da vida. Sim. Né? E aí a gente está falando disso, desse cuidado e nós temos lá no núcleo, por exemplo, os grupos de psicoeducação, que ela acontece com as psicólogas. E é muito interessante porque ele é um grupo aberto, né? Que as pessoas chegam e já participam. E o que é mais interessante é que muitos vão, ele vai lá hoje sozinho, ele escuta uma coisa e ele começa a chamar as pessoas em volta. De repente o espaço está bem cheio, né? E a gente percebe que às vezes ele está impactado numa fila esperando uma psicóloga há muito tempo. E de repente naquele momento ali da psicoeducação, que são passadas várias informações, que fala da depressão, fala do cuidado com a vida, né? Então, uma forma que a gente tem de cuidar e de estar chamando as pessoas é deixar esse grupo aberto. E nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa ter uma consciência que a pessoa que vai pedir ajuda, ela nunca bate na porta errada. Então, se ela bateu na porta nossa, nós temos que acolher. Mesmo que ela não vai ficar conosco. Mas a gente precisa acolher essa pessoa e direcionar, né? Existem casos que a família chega, a mãe ou o pai, muito, assim, sofrido e falando que a filha ou o filho ele está apresentando um comportamento, mas não quer ir, não quer ir buscar ajuda, não aceita tratamento, né? Então, a gente começa a trabalhar a família. A gente começa a chamar a família. A gente vai conscientizando a família e, de repente, a família aprende a lidar e até levar ela até a gente, né? Ou, também, a gente pode até fazer uma visita domiciliar. Conforme a Sueli falou, a pessoa, quando ela chega, assim, nesse extremo de sofrimento, de tirar a própria vida, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. Exatamente. A dor é tão grande, a dor é tão intensa, né? Que ela quer matar essa dor, né? E a gente também tem, hoje, inclusive, o grupo para trabalhar o luto, depois da pandemia. Que são pessoas, são muitas pessoas. Infelizmente, a gente viu, realmente, muitas famílias, muitas pessoas que perderam, né? E, na verdade, a gente ainda vai ter que aprender muito a lidar com a questão do luto, né? A gente sabe que ninguém está preparado para perder alguém, mas faz parte da vida, é o ciclo da vida e nós precisamos, também, saber lidar com isso. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. A gente tinha muita coisa para falar, para abordar. Já quero deixar o convite aberto para as duas, para voltar aqui o Hora da Saúde, para a gente dar continuidade a esse assunto. Porque eu acredito que é um tema que não é só em janeiro que a gente deve falar, né? É um tema que a gente pode falar durante todo o ano, porque as pessoas precisam e necessitam de ajuda e de cuidado e de um olhar do outro durante todo o ano. Então, já está feito o convite para elas voltarem aqui novamente. Quero agradecer, Linda, a se por mais uma vez aqui acrescentar no nosso programa e esclarecer tantas dúvidas. E também trazer, né, esse cuidado que o próprio município tem com as pessoas, aí, juntamente com o núcleo. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, eu, pelo convite. Uma oportunidade ímpar, né? Que é da gente estar falando desse cuidado da saúde mental, esse cuidado com a vida. Muito obrigada. Sueli, obrigada. Sueli, muito obrigada também por esclarecer aqui também sobre esse assunto, sobre esse cuidado e esse olhar que nós devemos ter com a nossa saúde mental. Obrigada. Agradeço bastante e esclarecendo também uma informação importante, que a organização do município de Aparecida, ela está completa, né, já está bastante estruturada. Mas nos demais municípios do estado de Goiás, nos demais 245 municípios, né, nós temos a rede de atenção psicossocial. Com os dispositivos de saúde, seja o CAPS regionalizado, seja a IMAESM, né, que é a equipe multiprofissional de assistência em saúde mental. E nós temos a atenção primária, que é a porta de entrada, né, que nós falamos para a atenção em saúde integral, né, de cada um de nós, cidadãos brasileiros. Então, nos demais municípios, podem procurar também, se tem um CAPS no seu município, pode procurar para ser orientado, pode procurar a atenção primária do seu município. E muitas vezes é a estratégia de saúde da família, quando a gente passa na sua casa, você não tem um CAPS na sua cidade, mas ele pode te orientar, ele pode buscar informações sobre a rede. E é muito importante lembrar que no estado de Goiás, a saúde mental, ela está como um todo, presente como um todo. Com certeza, maravilha, gente, que programa maravilhoso, que programa incrível, espero que você aí de casa tenha gostado e tenha te ensinado, né, a como você lidar de certa forma aí com os cuidados no dia a dia e que você também tenha o olhar para o outro de forma empática. Se alguém chegar até você falando que precisa de ajuda, que você esteja de coração aberto para ajudar e acolher essa pessoa também, viu? Continue com a nossa programação, Hora da Saúde, volta na próxima terça-feira com mais assunto interessante para você. Tchau, tchau!